Música Fala galera da Elysium Guys, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês tenham seguido agora. Tudo bom com vocês? Bom, pra quem não sabe o que não conhece, eu sou o Nabo do KN95 hoje trazendo para vocês mais um episódio da saga Yu-Gi-Oh! The Eternal Dual X-Soul para Game Boy Advance. Antes de mais nada, vamos dar uma passadinha rápida aqui tradicionalmente na aba Calendar, porque chegamos no dia 11 de novembro, beleza? Passamos por dois eventos, que foi essa Weekly Yu-Gi-Oh! e essa Weekend Duo, além do próprio torneio na parte passada. Na aba Record, alteração de nível 1, venci a Teo Tristeu mais uma vez, totalizando 3 de vitórias, a exemplo do próprio Bakura na parte passada. No nível 2 eu venci o Hex mais uma vez e o Ispa Rouba duas, sendo uma delas no My Weekend Duo. Vamos lá, no nível 3 não tive alteração nenhuma, no nível 4 eu venci o Kaiba mais uma vez, né? 1 para 21, e no nível 5 nenhuma alteração, e até agora sem perder no game, beleza? Em Deck Geek, enquanto que eu mostro o meu deck para você que ficou depois de todos esses duelos, especifico rapidamente sobre a parte passada, beleza? Para que não se lembre, então, na parte passada, enfrentamos o Ryobakura pelo primeiro round do National Championship. Além disso, temos uma carta de passaporte chamada Sex Sale for the Kingdom. Eu sei que era a carta falsificada, pelo menos o nome dela, né? Mas hoje estaremos, então, adentrando ao segundo round. Vamos lá, então, aqui na aba Campanha, rapidinho? Nessa introdução aí, veremos um personagem aleatório do nível 2. No meu caso, foi a Mai Valentine, beleza? O período justo está mais difícil, nossa! E, como tradicionalmente aqui, vou assar com os duelistas valendo uma vaga na semifinal da National Championship, beleza? Estamos chegando na metade do torneio. Vamos lá! Vou puxar minha carta aqui e vou fazer uma coisa tradicional nossa, que é ver as cartas na mão para o primeiro duelo de hoje. Então, vamos lá! Taqueta para a direita, Cova Armadilha. Temos aqui também a Fake Seca de Floresta Negra. Sangam. O Pock de Ganância. Inseto Devorador de Homens. E também temos o Neo, Espada Kimmage, meu xodó. Primeira coisa, eu vou estar ativando aqui o Pock de Ganância e o seu poderoso efeito especial, que é puxar duas cartas do topo do baralho e adicionar para a minha mão. Então, vamos lá! Beleza! Puxamos aqui o Snack Skill. Uma carta muito boa, por sinal. E a Barreira de Ilusão. Essa que vai servir muito agora. Então, eu vou colocar uma posição de defesa, vou colocar a Cova Armadilha virada para baixo. Vou... Não, melhor não. Vou passar para a vez do meu adversário, no caso a mais. E vamos ver o que ela vai aprontar por enquanto. Negue Arpia. Ah, quer saber, eu vou ativar porque senão ela vai aprontar comigo. Então, Cova Armadilha nela. Beleza. Graças a seu efeito especial, eu criei a Negue Arpia dela. Hum, Pock de Ganância. Só falta agora ela ativar a Grateful Charity. Né? O cara que dá graciosa, no português. Ah, eu sabia que ela ia fazer isso, cara. Nossa, estava tão óbvio. A maioria dos duelistas ficou fazendo isso no final do jogo. É normal. Se eu ganhar uma dessa. Corrente de ar. Vai favorecer o campo para monstros do tipo voador, ou da categoria voador, né? Menor dizendo. Como ela já foi destruída, a Negue Arpia dela já era. Então, minha vez aqui. Boa. Puxar uma carta que, para agora, não vai servir muito. Porque ela não tem moça em campo nenhum. Que é a troca de coração. Se eu soubesse, não teria ativado a minha Corma aqui. Não teria segurado. Vamos lá. Vamos de fake selo da Floresta Negra aqui na posição de ataque. E vou estar jogando também com a minha Barreira da Ilusão na mesma posição. Deixa eu ver. Agora vou para a fase de batalha. E vou atacar no campo livre. Então, começando do mais fraco, mais forte. Então, vamos de Barreira da Ilusão para poder tirar mil pontos de vida. Pega aqui com o efeito de cera para poder tirar mais mil pontos de vida. Beleza. Passar para a vez dela aqui. Porque eu não tenho mais nada que fazer nesse turno. Vamos ver o que ela vai aprontar comigo. Uau. Essa eu não esperava. O Corvo da Asa Azul. Ou das Asas Azuis, né? Vamos lá. Escreveu a Barreira da Ilusão. Posso ter perdido mil e cem pontos. Mas é uma vez que eu queria. Porque eu tive um efeito especial da Barreira da Ilusão. Que é, uma vez que ela é atacada, devolve uma carta de monstro do adversário. Ou de quem atacou, no caso, para a mão, né? Então, já foi o Corvo dela. A Galinha voltou para a mão. Beleza. Minha vez de novo. Boa. Puxei uma carta ótima agora. Laginho. Genemístico da Lâmpada. Não poderia ter vindo melhor. Mas, eu vou estar colocando ele. Neo, o Espadachim Mágico. Meu Frodol na posição de ataque. E vamos atacar essa porcaria. Fase de batalha, então. Primeiro indo com o Neo, o Espadachim Mágico. Para poder tirar mais mil e setecentos pontos. O Leo até está fácil, por enquanto. Vou ter uma vantagem superável agora. E agora eu vou atacar aqui com a Fake Seira de Floresta Negra. Para poder tirar mais mil e cem. Boa. É, ficou com três mil e setecentos pontos, mas está tranquilo. Estou com uma vantagem. Mesmo que ela destruiu a minha Fake Seira, agora eu já estou no Prumo, praticamente. Qualquer coisa que ela está colocando no campo, eu já ganho. Mas, sabe aquela jogada com essa Galinha Malgrita? Nem que Corvo eu gosto de chamar. É Galinha, essa porcaria. Beleza. Me tirou mil pontos. Mas, o efeito especial da minha Fake Seira foi ativado. Uma vez que ela é mandada do campo para o cemitério, seja com ataque ou não. Posso pegar um monstro de mil e quinhentos pontos ou menor que em defesa e adicionar para a mão. Então vamos lá. Vou pegar um bracinho esquerdo do ex-log aqui, que é melhor que eu faço. Agora, praticamente ferrou. Ela botou uma carta velha para baixo. Com certeza pode ser uma força espelho ou não. Minha vez aqui, eu já puxei uma carta boa. Que é a caridade graciosa. E acho que eu vou estar ativando ela nesse instante. Porque é bom que eu sei que a carta que ela tem virado para baixo. Qualquer coisa, eu tenho como me vencer. Eu tenho como me vencer, tá vendo? Sabia. Mec Jammer. Agora, pessoal. É só comemorar. Mesmo que eu tivesse ativado a troca de coração, eu teria um snack skill. Ou vice-versa, né? Para poder me safar. Vem aqui de qualquer jeito. Então eu vou estar ativando aqui a troca de coração mesmo. Ou melhor não. É. É só mesmo. Eu estou com dúvida disso. Pela merda de Deus. É muita burrice, cara. Vamos pegar essa galinha voadora dela aqui. Que eu vou me aproveitar. E praticamente é o meu acho para ganhar esse duelo. Eu não coloco nada. Mas eu vou colocar. Só que sacanagem. Vou colocar aqui um laginho de inimigo da lâmpada. Eu sei que não vai fazer nada no jogo. Mas beleza. Vamos lá então. Aniquilar a fase de batalha. Primeira coisa. Eu vou estar atacando aqui com... Não. Vou estar atacando aqui com essa galinha dela. Para poder milhar um pouquinho. Tirar 2.100 pontos. Porque ela me tirou meio... Essa porcaria. Então... Morre. Faltando 1.000 pontos. Vou obliterar ela com o Neo. Para dar sim mais. Menos 1.700. Como ela só tinha 1.000. Não vai sobrar absolutamente nada para ela. Fim de jogo. Vitória. Minha. 1 a 0. Para mim. Beleza. Depois disso. Vem aquela conversação. Igual no primeiro duelo. E agora temos a opção de poder... Estar trocando as caixas com o side deck. Eu não vou trocar aqui. No caso vocês quiserem. Isso acontecer. Para reforçar. Então vamos embora para o segundo duelo. Hora do chinelo. Beleza. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela vai começar. Então... Vou estar preparado para a próxima jogada que ela for fazer. Nossa. É uma jogada muito inteligente para você se defender com nada em campo. A menos que seja um monstro efeito é válido. Mas se não for, cara. Esquece. É uma jogada muito amadora. Vamos lá. Minha vez aqui. Vamos agora ver as cartas que temos para esse duelo. Beleza. Então... Da esquerda para a direita temos o primatório Borrell. Insetos, devoradores de homens. Gemini, elf. Soldados, gigantes de pedra. Anel de destruição. E temos também as espadas de luz reveladoras. Beleza. Vou colocar o sino de destruição virado para baixo. E vou estar... Não, deixa. Eu vou colocar um soldado de pedra na posição de defesa e passar para a vez dela. Vamos ver o que ela vai fazer. Espero que não seja mais uma decepção como foi a carta de monstro na posição de defesa. Nossa. Grande jogada. Beleza. Minha vez de novo. Boa. Puxei uma carta excelente. Essa aqui é a cova armadilha. Beleza. Vou colocar o cavalo para baixo. E... É. Vou estar jogando aqui com as espadas de luz reveladora. E no momento em que acioná-las... Poderia ver como é que ela funciona nesse esquema. Eu sei que pode ser um robô, mas tudo bem. Ó, a primeira ela fez certo. Eu coloquei essa de efeito de defesa. Eu pensei. É. Era o que eu temia. A invasora do trono tem efeito especial de trocar de lugar com qualquer monstro do campo do adversário por ela mesma. Eu poderia ativar uma armadilha aqui, mas eu acho que... É meio arriscado, cara. Eu acho que ela vai equipar depois. Pronto. Vou deixar ela trocar. Ó, tá vendo? Efeito especial dela é... Selecionar o monstro do campo do adversário... E trocar de controle. Ou seja, o monstro dela se torna meu e o meu monstro se torna dela. Só isso. E é permanente pelo resto do jogo. Beleza. Passar para a vez dela aqui, então... Vamos ver o que ela vai fazer de jogada. Tô deixando ela livre. Deixando ela fazer jogadinhas dela. Até a hora que eu me irritar. Hum... Sai do discurso. Sino de destruição. Agora tá numa hora perfeita. Vamos lá. A gente vai aqui, então, o sino de destruição. Agora não. Isso. A questão é que fosse antes. Eu daria chai na carta mágica. Não daria certo. Vou estar usando aqui na... League Arpia dela. Agora no momento exato. Pra ver se vai funcionar. Ah... Que desgraça. Seque a arma do bandido. É... Brincadeira, velho. Mas tudo bem. Tem problema não. Tem outros artifícios para poder derrotar essa... Essa... Melianque, né? Ué? Olha que pilantra. Mas como eu disse. Tem uma arma que pode derrotar essa Melianque. Toma. Com a armadilha. E olha que ela conseguiu fazer uma artifício que é invocar o dragão mascote da Arpia. É complicado, né? Entender uma situação dessa. É triste, viu? Eu fico muito triste com você. Minha vez de novo. Boa! Puxei uma carta, imagina, que vai me ajudar muito em situações de perigo. A força espelho. Posso colocá-la virada pra baixo. E jogar aqui então com a Gemini Elf na posição de ataque. Virar a Protetora do Trono na posição de ataque. E ativar aqui também o Prematório Burial. É uma excelente hora pra poder trazer meus soldados gigantes de pedra de volta do cemitério. É o único remanescente. Então, vem ali mesmo. Ela desprezou meu soldado colocando esse dragão em campo. Mas tudo bem. Vamos lá. Todo mundo na posição. Vamos à fase de batalha. Primeiro com a Gemini Elf pra poder criar os primeiros 1.900 pontos da rodada. Boa. Agora atacando com a Invasora do Trono pra poder criar mais 1.350 pontos. O dano vai ser bom nessa jogada, hein? E por último atacando aí com um soldado gigante de pedra. Pra facilitar o clima de vitória. Menos 1.300. Agora a coisa vai ficar boa. Vou apertar o turno aqui. Só faltam 2.450. Independente do que ficar em campo. Se eu conseguir derrotar. Já era. O duelo tá no papo. Porque mesmo só que a Protetora do Trono e os soldados gigantes de pedra. Teria mais pontos do que o suficiente. Um monte de defesa. Beleza. E a vida aqui então. Boa. Não poderia ter puxado carta melhor. A Cova Armadilha. Vou colocar a virada pra baixo. Vou também estar colocando o Meceto Comedor Ramos pra precaver na posição de defesa. E hora de atacar. Fase de batalha de novo. Vou então com a mais forte pra poder garantir vitória. Vou atacar com a Gemini Elf. Pra ver que carta que ela tá escondendo. Caramba. Tá aqui com o monte certinho. Cana. Pessoal de Mistres. Vamos lá. Agora. Campo livre. Vai acabar o duelo praticamente. Primeiro atacando com a Invasora do Trono. Que ela mesma me deu. 1.350 pontos. E agora destruindo o resto dos pontos de vida dela. Com o Soldado de Direto de Pedra. Só tem 1.100. Soldado de Pedra tem pontos de ataques iguais a 1.300. Acabou o duelo praticamente. Não tem mais sobra. Vitória a minha de novo. 2x0 no placar. Depois do duelo. Uma conversação rápida aí com a Mai. A perdedora. Né. E o anúncio de que você avançou para as semifinais do Neckernal Championship. Ganharemos agora a pequena recompensa. Que será imposta no nosso... Né. No nosso Trank. Na nossa maleta lá. Que é... The Monarch. Aquela carta que tá com o nome falsificado. Mas que já já vou mostrar pra você. Beleza? No menu principal agora. Em calendário. Chegamos no dia 12 de novembro. Beleza? Passamos aqui por esse evento do dia 11. E tal. Ah é. Esqueci uma coisa principal aqui. É... Dia 18. Que vai ser semana que vem. Né. Vai ser as semifinais do torneio. Então. Depois desse. Vai ser só a final. Naba Record. Vendo aqui. A alteração. Foi feita. No level 2. Mesmo se a Mai. Uma vez. 21 foi para 22. Dois vitórias em cima. Os dois duelos contaram como um só. Apenas. Vendo aqui no deck. Que então vai mostrar aquela carta que a gente ganhou. Que foi o... The Monarch. Só que essa que é a carta. O nome da primeira carta. Eu já expliquei essa história no episódio anterior. Né. E... Por favor. Não que corra essa carta. Que ela vai ser importante. É... No andar. Desse torneio. Antes de encerrar. Vou dar uma passadinha rápida aqui. Também pela aba Campanha. Para poder confirmar esse último resultado para você. Que afinal é importante. Que vocês estarem vendo. Né. Opa. Até passei sem querer. É... Mais uma vitória em cima da Mai. 22 a 0. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tudo que eu tenha mostrado aí. Tenha ajudado vocês a entenderem como funciona o torneio. Ou essa parte dele. Tá. É... Se vocês comentaram do vídeo e querem deixar o seu gostei. Ou favoritar. Por favor. Fiquem vão estar. Se não gostou também da mesma forma. Porque afinal. Conta sua opinião. É mais importante para a evolução do canal. Caso tenham aguentado. Se quiser eu puder. Por favor. Inscreva-se. Porque seguem bastante a gente. Ok. Outra coisa. É a página da gente no Facebook. Que tá na descrição do vídeo sempre. Que você tá seguindo. Curtindo a nossa sugestão. No caso. Que ele tá interagindo com algum dos canais pessoais. Que cada um que faz parte da Que Delizio. Beleza. É isso. Grande abraço para vocês. Valeu. Até domingo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.